Nesse vídeo aqui eu trago pra você um novo site, aplicativo, seja lá como você queira chamar que você vai conseguir ganhar dinheiro todos os dias, seja no celular, no computador, aonde você estiver não importa. Gente, é sério, eu achei incrível esse site, vocês não podem perder e eu vou te mostrar todo o passo a passo pra você conseguir ganhar dinheiro, sacar e tudo mais Então, se você está desempregado e está precisando de uma renda extra, esse site, este aplicativo é pra você Meu nome é Rubinho, eu sou o dono aqui do canal Neuralizando Tech e do canal Neuralizando Negócios que te ajuda a ganhar dinheiro. Vamos lá então, sem mais enrolação e é claro, deixa aquele likezão aí pra ajudar o meu trabalho. Se inscreve pra você continuar recebendo os vídeos novos todos os dias Também me segue lá no Instagram, eu estou sempre mostrando provas de pagamento pra vocês E, aproveitando que você está aqui, eu vou selecionar 5 pessoas que tirar print dessa tela aqui agora e me mandar no direct do Instagram. 5 pessoas vai receber pics, tá bom? Eu posto as provas de pagamento dessas transferências, tudo lá no Instagram Eu quero mostrar também pra vocês aqui o meu Instagram Aqui eu estou sempre postando novidade, inclusive eu estou disponibilizando um curso gratuito pra você aprender a ganhar dinheiro na internet, tá? De forma gratuita Corre lá então pra você se inscrever, o link está aqui na descrição Mas antes da gente já partir pro vídeo, eu quero mandar um salve pra Solange lá do Piauí Também pro Jonathan lá de Brasília E pra Eulália lá de Pernambuco E se você quiser receber um salve no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários Pra gente já começar, eu estou aqui com a área de saque aberto, tá? Vou mostrar aqui pra vocês quais são os valores que vocês podem sacar dentro dessa plataforma Aqui como vocês podem ver, ó, vocês podem sacar 5 dólares, 10 dólares e 30 dólares Como é que vocês fazem pra ganhar esses pontos? Tá vendo esse código que tá aparecendo aqui na tela? Já tira a print dessa tela, guarda aí que você vai precisar dele Vamos lá, primeira coisa que vocês precisam entender Que a plataforma funciona da seguinte forma É uma plataforma onde você ganha dinheiro de vários tipos diferentes Eu vou te ensinar os dois métodos que eu acredito que é o mais importante Os mais rentáveis, tá? O primeiro é você indicar Você indica uma pessoa e ganha moedas pra você trocar em dinheiro Lembrando que você ganha em dólares Então é 5 vezes mais Beleza? Como é que vai funcionar? Você vai clicar aqui, ó Digite o código de convite Clicou lá, vai abrir essa tela Abriu essa tela, vocês vão colocar esse código Que eu tô deixando aqui na tela logo acima Você colocou, você já ganha 8 mil moedas de cara Só por ter colocado Mas é aí que vem Vocês vão mandar o código de vocês para os seus amigos E os seus amigos quando usar Você ganha também, tá? Você ganha moedas por ele estar utilizando Mas tem um macete aí pra vocês ganharem muito mais E eu vou te ensinar logo, logo no final do vídeo Vamos voltar agora pra outra forma de ganhar dinheiro aqui dentro da plataforma Tá vendo aqui, ó Logo aqui embaixo, quente Tá vendo aqui, ó Quando vocês clicam ali Vocês descem aqui embaixo aqui, ó E vai descer, e vai descer, e vai descendo Vocês acham uma notícia Que vocês querem ler algo relacionado Ao que você lê no seu cotidiano Escolha uma dessas notícias, tá? Escolheu a notícia Tá vendo essa moedinha que aparece aqui na lateral? Então, essa moedinha é de acordo Que você vai lendo a notícia, interagindo Ou fazendo qualquer coisa, gente Você desceu, leu tudo certinho aqui, ó Não precisa ler de verdade, tá? Caso você não queira ler Mas, eu recomendo que você leia E dessa forma você vai ficar informado E você pode escolher o que você quer ler, tá bom? Esse é o bom, e eles vão te pagar por isso No final, essa moedinha vai preencher Preencheu, você vai poder resgatar o seu prêmio Por ter lido esta notícia Vai preencher e vai aparecer um baúzinho Pronto, clica aqui Já peguei Pronto, ganhei 18 moedas Muito simples, muito fácil É isso aí que você precisa fazer Agora, pra você convidar seus amigos Você vai fazer da seguinte forma Você vai clicar aqui, ó Nesse ícone de convidar Clica ali Aqui já tem as instruções De como é que funciona as premiações Você vai clicar aqui, ó Clique aqui para convidar Clica ali Vai abrir essa tela Você vai pegar esse código aqui, ó Copia apenas esse código Não copia todo o texto que nem eles instruem aqui, não Copia esse código, pronto Manda pros seus amigos Seus amigos usou o link pra baixar Você já ganhou Você também pode mandar o seu código Pra uma pessoa que já tem o aplicativo Pra poder ela colocar Ela colocou o código, você ganha também Pra você baixar o aplicativo É o primeiro link que tá na descrição, tá? Primeiro link que tá na descrição Sem enrolação Sem ficar te enviando pra outro lugar Beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Qualquer dúvida Pode me perguntar Se quiser me mandar uma mensagem no direct do Instagram Estou aberto a perguntas Um abraço Beijo E eu fui!